Olá a todos! Queria comentar uma frase de consultório dentre as muitas interessantes que eu ouvi essa semana. Ela diz isso, é de uma paciente, diz isso, o dinheiro dá direitos, as pessoas se acham com direitos porque tem dinheiro. Eu queria refletir sobre isso porque o dinheiro dá direito? O dinheiro, ter dinheiro, dá direito a alguma coisa? Dá direito? Não, não dá direitos. O dinheiro permite comprar coisas, não compra direitos. O dinheiro não compra direitos. Você pode ter muito dinheiro e não ter nenhum direito a mais do que qualquer outra pessoa. Essa é uma sociedade de direito, essa é uma sociedade civilizada, essa é uma sociedade de primeiro mundo. Você ter dinheiro e se sentir no direito de passar por cima dos outros, se sentir importante, eu considero patético. Não só considero um sinal de baixa autoestima, considero pobreza uma pessoa cultural, pobreza, uma pessoa pobre, que precisa do dinheiro para se sentir alguém. Ah, é porque você não tem dinheiro, é por isso que você fala isso. Não, não falo isso porque não tenho milhões de reais, de dólares, sei lá o quê. Não falo isso por isso. Eu falo isso porque a autoestima de uma pessoa não pode estar atrelada a quanto dinheiro ela tem na conta, porque com isso você se escraviza. E de fato, hoje, quem quer realmente fazer dinheiro quando o dinheiro é tudo, tudo o que você quer, tudo o que você quer e você está disposto a sacrificar qualquer coisa pelo dinheiro, inclusive valores, inclusive legalidade, inclusive amor, etc., você consegue. Você pode conseguir. Você pode. Inclusive sacrificar o sentido daquilo que você faz, mas se tudo o que você quer é dinheiro, você consegue. Se joga. Isso não te garante a felicidade, mas você quer fazer, faça. Agora, isso não te dá direito de ser mais de ninguém. Não vivemos pelo dinheiro. Dinheiro é um instrumento que precisamos para nos realizarmos. Só que se você não sabe o que diabo você é e o que significa se realizar, além de fazer dinheiro, a tua vida é pobre. Você não existe como indivíduo, como sujeito. A tua individualidade não está desenvolvida. Na sociedade de hoje, o dinheiro é o grande Deus e você é o seu fiel servidor. Eu não compartilho dessa religião e muitas outras pessoas não compartilham dessa religião. E não só. As sociedades mais desenvolvidas do mundo também não compartilham dessa religião. É por isso que, apesar de elas terem dinheiro, apesar das pessoas lá também fazerem dinheiro, o dinheiro não dá direitos.